Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa primeira videoaula do curso de Lógica de Programação. Nessa aula vamos criar nossa conta no App Inventor. O App Inventor é a plataforma que vamos usar para desenvolver os nossos aplicativos e também para treinar a nossa lógica de programação. Para criar sua conta é bem fácil. Primeiro, abra seu navegador e pesquise por App Inventor. Agora pode clicar no primeiro link que aparece. Nessa página você pode encontrar informações sobre o App Inventor, além de tutoriais ensinando a desenvolver vários aplicativos. Mas nosso objetivo agora é criar nossa conta. Então vamos clicar no botão Create Apps, que fica na parte superior da página. Como esse é o nosso primeiro acesso, nós vamos precisar fazer o login. Para isso, você vai usar uma conta da Google, um Gmail. Então digite seu e-mail e sua senha. Após fazer o login, basta aceitar os termos de uso da plataforma clicando nesse botão. Você pode fechar essa página de boas-vindas clicando no terceiro botão. E pode clicar em Continue para fechar essa segunda tela. Pronto! Agora sua conta já está criada. Na próxima aula vamos usar essa plataforma para desenvolver nosso primeiro aplicativo. Até lá!